Momento importante aqui na premiação Quality Empresarial e Profissional 2023. Aqui nós estamos com o Adalberto Juína Gás. Primeiramente, parabéns. Que alegria, hein? Vocês recebendo reconhecimento, mais uma vez, da população juinês. Obrigado. Agradecer a Deus, primeiramente, por ter proporcionado esse prêmio para nós. E a população também, por ter conhecido o nosso serviço. E nós só temos que agradecer a eles por tudo. Se não fosse a população, os clientes, nossos colaboradores, nós não estávamos aqui hoje recebendo esse prêmio. Fala para nós aí, o que a Juína Gás proporciona hoje à população de Juína e região? Olha, hoje nós estamos proporcionando o gás, água mineral, refrigerante e o nosso atendimento de qualidade que nós temos para oferecer para os nossos clientes. Impressionante o quanto o gás da Juína Gás tem uma durabilidade ótima, hein? Graças a Deus. Ele tem um rendimento bom, hein? Dá uma aturada boa. E a água é linda água. A água é linda água. É a melhor que tem, né? Adalberto, parabéns, cara. Parabéns. Vocês geram muitos empregos e o atendimento é impressionante. Ligou para a Juína Gás, questão de minutos. Vocês chegam, instalam o gás, deixam a maneira que o cliente merece. Sim, a gente tenta fazer da maior forma possível para atender nossos clientes com agilidade, né? E a gente está aí tentando e se Deus quiser nós vamos melhorando cada dia mais ainda. A quem você dedica, Adalberto, esse prêmio, que é um reconhecimento da população? Primeiramente, como eu falei no começo, adeus. E depois ao meu pai. Se não fosse ele, hoje não teria nada disso daqui que nós estamos tendo hoje, né? Então, eu tenho que agradecer tudo a Deus e depois ao meu pai. Prêmio Quality Empresarial e Profissional 2023. Nós estamos aqui. Doutora, que momento importante esse? A doutora recebendo esse reconhecimento da população juinense. É aquilo que você acabou de dizer. O importante na vida da gente é o reconhecimento. Então, como diz, eu estou aqui desde 90, 1990. E desde 1990, graças a Deus, a gente está nessa batalha. E sempre tive essa resposta da população juinense e região. Então, assim, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a essa população juinense e região pelo reconhecimento. Então, é uma colheita importante na vida de todo profissional. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Juína. Obrigada a toda a população que voltou em mim e os meus clientes, em especial, pelo reconhecimento, né? Eu só tenho a agradecer. Obrigada. Doutora, o escritório de advocacia, doutora Selma, é um escritório que participou de momentos importantes de Juína. A criação da Ordem dos Advogados do Brasil e muitos outros momentos importantes. É um orgulho, né, doutora? Não, é um orgulho, sim. É aquela história. A gente vive nessa vida, nós sabemos que nós estamos em passagem. E eu digo o seguinte, a gente tem que passar e deixar uma marca da gente. Então, é uma coisa que eu sempre tive na minha vida. Eu não passei aqui à toa. Eu passei pra deixar a história, tá? Então, como eu falei, eu sou de Cáceres. Mas Juína é a minha cidade de coração. E foi aqui que eu consegui ser eu. Eu poderia ter ido pra Cáceres, mas eu sei que lá eu seria só filha de fulano, sobrinha de ciclano. E aqui não, aqui eu fui a Selma. Então, eu amo Juína, sou grata, Juína, a tudo. Tive meus filhos aqui, meu marido já tinha morado aqui, minha mãe veio pra cá. Então, assim, só tenho a agradecer, Juína, obrigada, obrigada a todo mundo. Parabéns, doutora. Obrigadão. Ai, parabéns a você também.